. 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 Preciso vou, não levo desaforo E o meu compromisso é cuidar de mim Então faça-me o favor Vou dar a baiana, é coisa que eu nunca fiz Mas ser bom aprendiz é minha lei Julgo a rebelia, sem pena, sem nenhum sinão Pobre de você, perdeu Eu tô com você até a tampa Então não banca, sai fora de banca Deixa o meu santo em paz Desacato, eu respondo no ato Fuso é de malandro, eu não deixo barato Você vai ver como é que se faz Não sei armar barraco, não nasci pra isso Mas posso fazer, se preciso for Não levo desaforo e o meu compromisso É cuidar de mim, então faça-me o favor Vou dar a baiana, é coisa que eu nunca fiz Mas ser bom aprendiz é minha lei Julgo a rebelia, sem pena, sem nenhum sinão Pobre de você, perdeu Eu tô com você até a tampa Então não banca, sai fora de banca Deixa o meu santo em paz Desacato, eu respondo no ato Fuso é de malandro, eu não deixo barato Você vai ver como é que se faz Eu adoro essa música Essa música é do Xande Si Que ele é de Alvorada, no Rio Grande do Sul Opa E da Renatinha Sampre Que é do Centro-Oeste ali Cuiabá, se não me engano Que legal, hein Xande Aliás, muito boa Que legal Esse repertório você descobriu Nas redes sociais, cara Que legal, cara